E aí você, em todas as suas emoções, Deus vai te ajudar Deus sempre cuida de você, hein? Nossas emoções Deus criou para refletir o seu amor Nossas emoções Deus criou para refletir o seu amor Se estou alegre, se muito alegre, estou alegre porque Cristo vive em mim Se estou alegre, se muito alegre, estou alegre porque Cristo vive em mim Nossas emoções Deus criou para refletir o seu amor Nossas emoções Deus criou para refletir o amor de Deus Se a tristeza vem, logo vai embora, sai Porque o dono da alegria é o meu Senhor Se a tristeza vem, logo vai embora Porque o dono da alegria é o meu Senhor Nossas emoções Deus criou para refletir o seu amor Que amor grandão! Nossas emoções Deus criou para refletir o seu amor Se com medo estou, oro ao Senhor Toda coragem que eu preciso vai me dar Se com medo estou, oro ao Senhor Toda coragem que eu preciso vai me dar Nossas emoções Deus criou para refletir o seu amor Nossas emoções Deus criou para refletir o seu amor E se alguém chora E se alguém chora, eu não vou embora Chego pertinho e dou o meu amor E se alguém chora, eu não vou embora Chego pertinho e dou o meu amor Nossas emoções Deus criou para refletir o seu amor Nossas emoções Deus criou para refletir o seu amor Nossas emoções Deus criou para refletir o seu amor Que lindo! Nossas emoções Deus criou para refletir o seu amor Ó que maravilha! Tão feliz estou! Saber que sempre vou contar com o meu Senhor Ó que maravilha! Tão feliz estou! Saber que sempre vou contar com o meu Senhor Nossas emoções Deus criou para refletir o seu amor Nossas emoções Deus criou para refletir o seu amor Nossas emoções Deus criou para refletir o seu amor Nossas emoções Deus criou para refletir o seu amor TIA ROSIE